Como fazer o controle de mato, de plantas daninhas ou plantas invasoras na sua lavoura? Nesse vídeo nós vamos passar aqui para você um pouco da nossa experiência e vamos mostrar também algumas opções que nós temos disponíveis para fazer esse controle de mato. Quando nós trabalhamos com hortifruti ou com culturas de ciclo mais curto, como quiabo, por exemplo, um dos principais problemas que nós temos é com relação ao controle de mato pós-emergente, ou seja, o mato que aparece após o estabelecimento da nossa cultura principal. E por quê? Porque mesmo que eu escolha um herbicida seletivo, que teoricamente não afete a minha cultura principal, essas culturas são, na maioria das vezes, sensíveis a esses herbicidas, mesmo eles sendo seletivos. Mesmo eles sendo seletivos, na prática, nós vemos que afeta sim e causa essa fitotoxidez. A planta trava por um bom tempo. Nós aqui já testamos vários herbicidas seletivos à cultura do quiabo e ao tomate. Cletodin, o fluazifop, aloxifop e mesmo assim, na prática, nós vemos que a planta dá uma boa travada. Então, ultimamente, nós não estamos mais usando esses herbicidas na pós-emergência. O que nós estamos fazendo, eu vou passar para vocês aqui agora. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, para nos ajudar na distribuição desse vídeo também. Então, o que nós temos usado no controle de plantas daninhas na pós-emergência, são essas opções aqui. Para o controle mecânico, você pode usar a boa e velha capina mesmo. Mas nós temos algumas opções bem interessantes aqui. Primeiro, eu vou mostrar para vocês essa inchadinha aqui. É a inchada Madalena. Ela é pequenininha, não é tão pesada quanto parece. Ela é levinha. Aqui, a gente tem esse disco aqui, esses dentes, que eles entram no solo e a capina é feita aqui. Aqui, a gente faz a regulagem da profundidade que a gente quer e aqui a gente vem raspando. Bom, então, ela funciona assim. Ela vai tanto na ida como na volta, ela capina. Ela vem cortando a terra e deixando o mato. E aqui, a gente regula essa profundidade. Ela é bem interessante. A segunda opção que eu vou passar para vocês aqui, nós conhecemos quando nós montamos essa estufa aqui, que o prestador de serviço que indicou para a gente, nós fizemos. Essa daqui, ó. É uma inchadinha de arame. Ela é feita, ó. É um cabo normal de inchada. Pode ser usado bambu também. Eu tenho uma dessa de bambu, tá? E a gente fura ele com a furadeira e coloca um arame. Aqui é o Z700, é um arame bem duro. E essa volta, a gente capina aqui, tá? É muito bom para estufa. E você tem que usar ela quando o mato está bem pequenininho. Ela é muito boa também na fase inicial das plantas daninhas. E essa aqui é a inchadinha de arame, ó. Ela não pega algumas gramíneas. E o ideal de você trabalhar com ela é estar com o solo, com a terra bem fofa, bem preparada. Ter passado aí uma inchada rotativa e o solo está bem pulverizado. Aí ela trabalha bem. A terceira opção que eu vou passar para vocês aqui é essa daqui, ó. É uma inchadinha pequenininha. Ela é bem curtinha. Leve também, ó. Fácil de usar. Ideal para mato pequeno e para lugares mais apertados, tá? Quando a entrelinha é mais curta. Para alface, canteiro. Ela é muito boa. Essa inchadinha também é muito boa. Só que ela pega uma área bem pequena. Então, se for um pedaço que a gente tem muita área para fazer, ela não rende. E a quarta e última opção é essa daqui, ó. É a dolorosa. É a inchada comum. Tá? Essa daqui está bem amolada. O pessoal que usa ela aqui vai amolando aí praticamente todo dia. E ela vai só diminuindo, ó. Ela já está pequenininha. E essa é a inchada tradicional, né? Ela só está um pouco pequena, que já foi amolada muitas vezes. E muita gente prefere usar ela mesmo. E uma opção bem interessante que nós fazemos aqui também, às vezes, é usar a roçadeira na entrelinha. Nós nos inspiramos nas lavouras aí de café e de citros, onde o pessoal não costuma dessecar e nem capinar a entrelinha, mas sim roçar. Passar a roçadeira ocasionalmente. Isso ajuda bastante também. Você pode usar a roçadeira de mão ou aquela roçadeira de carrinho, que nós já usamos também das duas formas. Bom, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de ativar o sininho aqui embaixo para não perder nossos novos vídeos que a gente coloca aqui toda semana. Valeu e até a próxima.